Música Cachoeiro de Itapemirim recebendo o próximo governador, Casa Grande Pra gente mais longe em Guaxini, Casa Grande e governador, vice Chivaldo Vieira Música Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer aos comerciantes que estão nos recebendo Estamos vindo a assumir compromisso com a região sul desse estado A região sul desse estado, nesses últimos anos, passou a receber muito mais investimentos do que recebia no passado Nós conquistamos investimentos importantes para essa região Música Depois de passear pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, o futuro governador aproveitou a oportunidade para visitar os diversos estandes da Feira Internacional do Mármore e Granito, que ocorre anualmente no município Música Música